Meu Deus, o que é que eu vou fazer, meu pai, agora, desempregado? Meu pai, o menino já está pedindo comida, eu desempregado, já perdi o meu serviço da outra fazenda, e agora, meu Deus, eu vou sair por aí, vou na casa daquele fazendeiro, pra ver se eu arrumo um dia de serviço com ele. Eu vou lá, meu Deus, Deus é de me ajudar, e eu é de arrumar um serviço hoje, meu pai. Eu vou, Senhor, pra ver se eu arrumo esse emprego para mim. Meu Deus, lá está vindo o pai, será que o pai conseguiu arrumar pelo menos um emprego? Nós estamos passando a necessidade danada, sem comer, será que o pai conseguiu arrumar um emprego? E aí, pai, conseguiu arrumar alguma coisa? Vamos lá, ele deu emprego? Você conseguiu arrumar algum trabalho? Me arrumou um serviço, aí eu vou trabalhar lá uns diazinhos a ele, agora só que ele nem dá café e nem dá almoço, é a seca, nem água ele dá, mas eu vou, eu vou trabalhar esse dia lá, que a gente está precisando, e quem precisa tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, e eu vou arrumar, graças a Deus, viu? Pai, mas fale com ele lá, pra ver se ele adianta algum dinheiro, adianta o dia de serviço, pra ir na rua comprar alguma coisa pro senhor, e pra nós comer, se ele adiantar, o senhor dá um grito, que eu subo lá, vou na rua e compra alguma coisa pra nós comer, nós estamos com fome aqui, o senhor vai trabalhar lá também com fome, aí se eu dar um grito, eu vou comprar alguma coisa pro senhor, e compro pra eu também, falar com ele. Meu filho, tá certo, viu? Eu vou subindo já, qualquer coisa, eu dou um grito pra você lá, e a gente vê o que Deus pode fazer na nossa vida, viu? Bom dia, patrão! Eu vim pro serviço, patrão. Eu queria falar com o senhor, patrão, antes de eu pegar no serviço, meu filho, é você já chegou no serviço atrasado, né? Não, tá bom, diga o que é que você quer, o que é que você deseja, patrão. Era que eu queria que o senhor me arrumasse o dinheiro do dia de serviço, que eu tô precisando comprar umas coisas, se tivesse como o senhor me arrumasse, que eu estou precisando, que é dinheiro, é? Olha, meu amigo, o seguinte é esse, viu? Eu não tenho dinheiro aqui não, viu? Primeiro você vai trabalhar. Depois que você trabalhar, aí nós falamos de dinheiro, tá certo? Como é que eu vou dar dinheiro? Você chegou aqui, eu nem lhe conheço direito. Você tá atrás de dinheiro, rapaz, antes de trabalhar. Quando você trabalhar, a gente vê aí o que é que pode fazer. E eu nem dou café, nem dou almoço, nem dou água, viu? Olha lá, quando você terminar o seu serviço, a gente conversa no final da tarde, viu? E aquele dinheiro ali, patrão, que o senhor tá colocando no sol pra acertar, nem muito dinheiro, não tem como o senhor arranjar, não, o dinheiro do dia de serviço. Eu tô necessitado, eu tô precisando. É, mas esse dinheirinho que tá aqui, eu já tenho um compromisso certo, eu não posso adiantar ele pra ninguém não. Tá aqui, ó, o dinheiro tá aqui, ó. Olha, tá aqui, mas eu não posso adiantar não. Tá bom, muito obrigado. Mesmo assim, Deus é de mim da força, eu vou trabalhar esse dia, abençoados. Muito obrigado, patrão, eu vou trabalhar. Acaba mais folgado, rapaz. Vem trabalhar, ainda quer que eu dê o dinheiro de um dia de serviço já adiantado. Vai trabalhar, folgado, se tu quiser dinheiro. E daqui a pouco, eu ainda vou passar lá na roça, escondido em dele, e ainda vou olhar se ele tá fazendo o serviço direito, se ele tá limpando direito, se ele tá arrancando as coisas tudo direitinho. E se ele não tiver, quando for no final do dia, quando ele chegar aqui, não vou pagar ele, ainda vou mandar ele dar uma surra. É o que eu faço com gente ruim. Eita, meu Deus! Meu Deus, já é quase de tarde, meu Pai. Nem comer, nem beber, mas o Senhor é de mim da força, meu Pai, e eu é de aguentar esse dia, pois eu tô necessitado, Deus. Pois a Tua Palavra diz que o trabalhador é digno do Seu salário, Senhor. E eu tô aqui, meu Pai, nessa trabalhada, e sei que o Senhor é de ajudar, e de nos ajudar, meu Deus. Meu Deus, não sou quente desse. Pai, derram de manhã que tá trabalhando, não comeu, não bebeu, não almoçou. Aquele patrão vindo, adiantou o dinheiro, manda ele comprar alguma coisa pra comer. E eu aqui tô com fome também. Usa alguém, meu Deus, pra que abra o coração e dê pelo menos um copo d'água, meu Pai, manda ele passar o dia. Meu Deus, na Tua Palavra diz que a fé move montanhas. Senhor, toca no coração de alguém agora. Usa alguém pra não me dar, Senhor. Pelo menos o que comer, pra gente não passar mais um dia de fome. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Eu espero em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Meu Deus, já vi uma pessoa ali andando, Senhor. Quem deve ser essa pessoa? Oxi, e ele tá vindo em minha direção. Quem é esse moço? Meu Deus, só ficou a bolsa dele. Eu vou pegar e vou guardar. Vai que ele volta, eu devolvo a ele. Só ficou a bolsa dele. O homem sumiu. Moço, moço. Eu vou olhar o que é que tem dentro dessa bolsa. Meu Deus, aqui tem comida, tem água. Deixa eu ver o que é que tem nesse outro bolso. Meu Deus, meu Deus tá cheio de dinheiro. Meu Deus tá cheio de dinheiro. Tem muito dinheiro aqui. Eu vou pra roça onde tá meu pai e vou amostrar essa bolsa e ele vai me dizer o que eu devo fazer. Jovem, Jovem, esta bolsa é sua. Jovem, Oxi, alguém falou comigo. Jovem, esta bolsa é sua. É o quê? Alguém tá falando comigo? Eu não tô vendo ninguém. Jovem, esta bolsa é sua. Foi o nosso Deus que enviou-la para você. Use e utilize o que tem dentro dela para o seu bem. E faça ao bem e ajude o seu pai, jovem. Meu Deus, o Senhor falou comigo. Obrigado, Senhor. Agora eu vou tirar meu pai dessa escravidão. Nunca mais ele vai trabalhar e ser humilhado. Agora eu vou comprar uma fazenda e meu pai finalmente sairá desse sufoco. Glória a Deus, Deus é fiel. Pai, eu vim ali na estrada e vinha um senhor andando. Antes dele passar por mim, ele sumiu. Só ficou a bolsa dele no chão. E eu fui olhar o que tinha dentro da bolsa. Cheguei lá, a bolsa estava cheia de comida e cheia de dinheiro. E aqui está a bolsa dele, pai. O que é que o Senhor acha que nós devemos fazer? É, meu filho. Eu creio que isso foi Deus. Deus que nos abençoou, nos ajudou. Se este homem, você está dizendo que ele passou por você e você não viu ele, só viu a bolsa dele, então foi Deus que usou essa pessoa, esse anjo, para nos abençoar. E nós agradecemos a Deus. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E ele é um Deus que tudo pode. E pode fazer na vida de qualquer um que confiar nele e acreditar nele. Por isso que eu adoro a este Deus. Por isso que eu gosto dele. Obrigado, Senhor. Obrigado. Realmente, Deus nos abençoou mesmo, de verdade. E aqui tem muito dinheiro nessa bolsa. Essa bolsa está cheia de dinheiro. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Amém, Jesus. Amém. Amém.